O total da dívida pública regional, incluindo todas as empresas públicas, como foi demonstrado pelo INE ontem, são apenas 40% do nosso produto interno bruto. O país tem 130% de dívida face ao seu produto interno bruto, a madeira mais de 110% e a média da União Europeia está acima dos 90%. Portanto, a dívida pública dos Açores face ao seu nível de produção é global, incluindo todas as empresas do setor público empresarial, é residual face ao contexto europeu e muito abaixo daqui que são os limites e os objetivos que a União Europeia tem para 2030. E, por outro lado, é um instrumento, como está previsto no Orçamento de Estado, que deve-se continuar a ser utilizado para, em si, tiver o investimento e para aproveitar na íntegra os fundos comunitários, porque temos um valor de dívida pública muito, muito abaixo daquilo que é o nível médio e os objetivos da União Europeia e muito, muito abaixo daquilo que é, honestamente, o valor do país e da madeira.